Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que ainda não me conhece, prazer, meu nome é Igor Grey e essas são as minhas redes sociais pra vocês irem lá me seguir, a gente fica cada vez mais juntinho. Eu sou o Igor de Abreu, essas são as minhas. Me segue lá, principalmente no Instagram, que eu tô sempre lá nos stories. E é isso. Vamos lá seguir ele, lá dicas de skincare, acompanhar a reality show. E se você é novo ou nova, seja muito bem-vente, se inscreva nesse canal maravilhoso, aperta as botas azul vermelho e te inscreva-se aqui. Não deixa de se inscrever e também de assinar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente soltar aqui no canal. E seguinte, gente, antes de tudo, eu queria falar com isso do meu short da Shopee, que a gente comprou, da Shopee. Se você perder, tem vários vídeos aqui de comprinhas da Shopee. Mas vamos lá, né? O que é o vídeo de hoje? Vocês já viram pelo título, obviamente, mas enfim, não sei se vocês conhecem a youtuber Isabela Borges. A Isa Borges, contando um pouco dela pra quem não conhece, ela morava em Goiânia, se eu não me engano. E foi morar em Orlando junto com o Gabriel, seu marido. Eles moram em Orlando durante três anos e decidiram voltar para o Brasil. Eles estão morando em São Paulo atualmente. E a Isabela Borges, ela sempre fazia vídeo de storage, que a gente amava. Ia alingar o pôs abandonado dos Estados Unidos. Enfim, é super legal. Vai lá conhecer o canal dela, vou deixar o link aqui embaixo. Aí ela fez umas caixas com alguns produtos aleatórios. Coisas da infância dela, coisas que ela trouxe dos Estados Unidos. Pode ser que tenha coisas da Disney, de Harry Potter, enfim. São coisas aleatórias. Coisas aleatórias que fizeram parte da história dela. Da história dela. E aí o Igor comprou e foi muito rápido. Comprou faz uns três dias, eu acho. A Nash tem isso? Não lembro o dia, mas foi muito rápido. Acho que faz uns três dias que ele comprou e já chegou, porque como a gente mora próximo de São Paulo, foi muito rápido a empresa. E o principal motivo de eu ter comprado isso é porque ela sempre fez esses vídeos de storage que eu falei pra vocês. E eu sempre quis ter a oportunidade de abrir alguma coisa misteriosa igual ela abrir os storage. A gente não faz ideia do que... Essa é a oportunidade, gente. A caixa não é muito grande e, pra quem quer saber, o valor foi R$85 que a gente pagou. Mas enfim, gente, vamos ver agora o que que veio. Eu acredito que aqui nessa nota deve estar falando o que que veio. Mas eu não quero saber, então vou deixar aqui. Ai, agora a gente vai abrir aqui com vocês e bora descobrir o que veio. Eu tô com a minha mão. Nossa, a gente tá... A caixa acabou de chegar, a gente já parou. Sorte é que eu tinha acabado de sair pro almoço. O Iver tinha chego do trabalho, só que eu já deixei pro almoçar mais tarde, depois das quatro. Ai, deu certinho. Deu sair do almoço, a gente gravar. Pode abrir, sim. Pode. Ai, meu Deus. A gente, gente, tô de novo. O que que acha que veio? Algum palpite? Eu acho que livro. Eu acho que... Tem um pezinho que tem livro aqui. Ai, a Isabela gosta de livro, então acho que tem livro. Eu acho que tem livro e eu acho que deve ter feito algum fundo. É. Porque ela colicionou muito fundo. Olha aqui. O áudio, cara. Não, 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 não. Então deixa eu abrir. Gente, suspense. Eu vou tentar não. Mas imagina. Tá bem start. Já pensou que eu tô abrindo aqui, rápido. Imagina ver o iPhone 12, que ela tava vendo aí. É o meu sonho, gente. Pera aí. Ah, já vi um negócio. Eu vi alguma coisa amarela. Eu vi o Mickey. Sério? Ai, que... Gente. Ai, que fofo. Caramba, pera aí. Deixa eu mostrar como veio. Que capricho, Isabela. Quero ler, quero ler, quero ler. Quero fazer vídeo. Oi, tudo bem com você? Não, não é assim. O quê? Oi, tudo bem? Como que ela fala? Oi, meu nome é Isabela. É, eu sou Isabela Borges e você acaba de participar da experiência storage da Isa. Caraca. Uma das coisas... Deixa eu ler, mãe. Desculpa, gente. Uma das coisas que eu mais amava era a emoção que eu sentia todas as vezes que eu comprava um galpão abandonado lá nos Estados Unidos. A expectativa, a curiosidade e por fim a alegria de ter pego algo real. Ou não. KKKKK. Foi uma fase muito importante pro meu canal e fico muito feliz de poder proporcionar essa experiência para os meus seguidores maravilhosos. Espero que gostem do que tem dentro da caixinha e que você possa sentir o gostinho do mistério ao descobrir as coisas que estão dentro dela. Continue sonhando e se amendurando. Obrigado por todo o apoio e carinho. Pé, você pode postar um stories da caixinha e me marcar e usar a hashtag stories da Isa. Da sua youtuber preferida, Isabela Borges. Ah, eu quero fazer um stories. Eu também quero. Gente, pausa no vídeo. Pera aí, a gente já volta com vocês. Bom, gente, retornamos dos stories. Acabamos de fazer os stories. Ó, deixa eu mostrar de perto pra vocês. Ver a cartinha, né? Como eu falei, o lacinho e esses adesivos que é da Disney. Esse aqui é do quê? É o Mickey. É o Mickey. Ó, esses dois trios de adesivos. Eu não vou tirar o saquinho, vou enfiar a mão assim e pegar uma coisa. Esse faz o mesmo. Eu vou pegar esse porque é um tecido. Oh, a capa de almofada. Que linda. Caraca, é um cachorrinho. Gente, já adorei. Eu amei. Eu amei isso aqui. Primeiro, já gostei. Nossa, eu vou falar com o sofá cinza quando a gente trocar. A gente vai trocar de um quadro. Eu ponho a mão aí, sem enojar. Cara, isso aqui é uma flauta. Isso. Tá. Aleatório. Muito aleatório. Acho que é uma flauta. Plauta, não é? É uma roubozela. Porque tá chorando que é a frabuca, né? Vai, eu ponho a mão aqui de uma vez porque eu tô com medo. Não, sem. Vai, eu ponho a mão aí. Assim que é legal. Meu Deus. Meu Deus do céu. É a caixinha do Harry Potter? É. É uma coisa de chocolate. Ah, mas cadê o chocolate, Isabela Borges? Vai, eu comeu e vou dar caixinha. Gente, eu não sei se vocês gostam do Harry Potter, mas vem aquele chocolate do sapo que pula assim. Eu adorei. Talvez ele tenha falado. É. É. Vou guardar. Com certeza. Ah, que chique. Que malzinho. Gente, isso aqui é a minha cara. Liza, mas minha cara que é impossível. De verdade. Nossa, acertou a caixa que você escolheu, hein? Uma coisa legal por enquanto. Olha. Adorei. Gente, é um balzinho. Vou pegar a mão aqui. Ai, fofinho. Vem um negocinho do Brasil. Brasil. E o cabelo da Isabela loira aqui também. Olha, vamos fazer um demi-age, né? Olha o cabelo da Isabela loira. Tem algumas coisas que são realmente muito aleatórias. Tipo isso aqui do Brasil. Ah, isso aqui. Se não tivesse comprado o negócio de fazer maquiagem, dava pra você pôr. Isso aqui é um caldeirão da bruxa. Pra Halloween. É, gente. Algumas coisas realmente são muito aleatórias. Como vocês podem ver. Mas, enfim, vamos lá, continuar. Isso aqui eu vou dar tudo pra minha sobrinha. Outra cabra que eu tinha falado. É bonita também. Olha. Show. Verde flechinha. Acho que eu vou usar essa pequena pra pegar. É, tirativa. Ah, gente. Duas plaquetas. Prancheta. Prancheta. Você é útil também. Valinha. Caralho. Desculpa o palavrão. Jantos chocados. Outro cabelo da Isabela. Isabela, você tá careca? Dois cabelos seus aqui. Mano. Gente, coisa mais linda. É a farinha que ela fez, provavelmente. Varinhas do Harry. Olha essa aqui. Gente, eu tô chocado. Nossa. Obrigado. Gente, eu não esperava que havia as varinhas. Aí acertamos, gente. Veio o livro mesmo. O sétimo espírito. Fogo e Sangue do George Martin. George Martin. Adorei esse aqui. Tá na cara. Já gostei. Esse aqui é merda. E o óculos do Brasil. Mais um óculos do Brasil, gente. Olha, o que eu achei. A única coisa que eu achei foi isso aqui. E aquele negócio mesmo que eu não gostei. A nova vez. Eu não gostei. Eu achei muito aleatório. Mas o novo da caixinha já adicia, né, gente? Coisas aleatórias. Isso aqui. Vou dar tudo para o meu sobrinho. Se eu quiser. Se tiver copo, que tem. Vai ter copo aí. Vez-presidente. Gente, mas isso aqui eu adorei. De verdade mesmo. Isso aqui eu amei muito. A caixinha. Agora para mim o que superou tudo foi as varinhas. Eu adorei as varinhas. Olha que eu nem sou fã de Harry Potter. Essa aqui é linda. Gente, eu fiquei chocado que veio a varinha. Sério mesmo. Nosso lão vai surtar. Bom, gente. É isso então. Esse vai ser o vídeo de hoje. O nome é a hora de chegar a essa caixinha misteriosa. Se você não conhece o canal da Isa, vai lá dar uma conferida para o canal dela. Exato. Que é bem legal. Agora que eles voltaram para o Brasil. Agora que eles voltaram para o Brasil, eles estão fazendo várias decorações que estão na casa deles. Estão reformando tudo. O AP é maravilhoso. É a coisa mais linda do mundo. O AP tinha despejado. E... Aí eles estão pintando, reformando. Estão fazendo tudo porque eles vieram para o Brasil sem nada. Só com as roupas. E tipo, as decorações das coisas da casa deles eles mandaram por navio. E demorou... Era para demorar três meses. Não sei quanto tempo demorou. Três meses. para chegar. É bem legal. Acompanhe lá se vocês não conhecem. Vai lá no canal delas que é Isabela Borges. E tem o marido dela também que é o DG. Qual é? DG. Qual é? Enfim, gente. É isso então. Caso vocês queiram... É... Olha, viu o preço. 8,40. Ela... Goiânia. Goiânia. Gente, acertei. Ela era de Goiânia mesmo. Enfim, gente. Vai lá seguir como o Igor falou o canal dela. Bom, gente. mas é isso. É isso. Ah, aproveita se vocês puderem marcar ela aqui nesse vídeo para ela ver nosso vídeo. Por favor. Isso é legal, né? Sim. Ela vendo a nossa reação recebendo a caixinha que ela... Olha, eu vou deixar aqui para vocês. Vocês colocam uma roupa Isabela Borges. Vou deixar aqui o user do canal dela com a hashtag storage da Isa. Isso. Vou deixar escrito, certo? E aí vocês comentam bastante aqui. Lá no Instagram também vão lá comentar. Eu vou tentar fazer algum post lá também para vocês marcarem ela para ela reagir aqui ao nosso vídeo. E é isso. bom assim no final dela porque ela está quase batendo um milhão de inscritos. Então bora dar essa força para ela chegar nos um milhão. E continue acompanhando a gente aqui. Já se inscreve se você ainda não é inscrito para você ver a gente usando as almofadas da Isa. Ver a gente usando essas coisas. Eu pensei já em pôr uma plantinha aqui dentro. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou entrar ali para ver o que você achou? Pôr uma plantinha que seria fofinha. Não essa no caso. Essa ficou estranha. Mas enfim, plantar alguma coisa. Um cactuzinho, uma suculenta. O que vocês acham? Gente, deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não da ideia. E além de tudo, a Breja ganhou um presente também. Uma caixa. Gente, gato adora caixa. Ela já está lá dentro. E gente, vai sair aqui no canal daqui uns dias a Breja vai fazer uma cirurgia, uma cirurgia, que é castração e cirurgia. A gente vai levar ela para castrar já porque ela já está enorme. Deixa o pai por... Tadinha. Enfim, gente, é isso. Deixa minhas redes sociais aqui embaixo para vocês irem lá me seguir para a gente ficar cada vez mais juntinho. E não esquece também de deixar aqui nos comentários qual foi a coisa mais aleatória que você gostou. O que você mais gostou e o que você achou mais desnecessário, vamos por assim. Eu não gostei disso. Gente, é o que eu estou falando. Eu sabia que a caixa ia vir essas coisas, então não estou reclamando nem nada do tipo. A gente sabia. Patriota. Ah, isso aqui é bonitinho. Tem um assinto. Isso é a única coisa que realmente eu não vou usar, sabe? Não vou continuar aqui comigo. Tem o cabelo da Isa, amor. Por que você não gostou? A gente vai dar para os nossos sobrinhos. Eu acho que no cabelo da Isa eu acho que ele está pelo... É peruca. É, porque é loira. Enfim, a gente vai dar para os nossos sobrinhos e tudo mais. Mas é isso, como eu falei, a gente já sabia que ia vir coisas aleatórias. Vou deixar o Instagram do Igor aqui também para vocês. Gente, só deixa claro que isso aqui é patriota e não Bolsonaro. é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. É nóis, falou, tchau e fui. Uou!